Música Sou vigilante de segurança pessoal privada, polícia abordou, mostrei crachá, craft, CNV, pediram para ver a arma, pode isso? Claro que pode, a polícia tem o poder de polícia, poder de polícia é diferente do que poder da polícia, o poder de polícia é o direito que ele tem como Estado, te parar, parar o que você está fazendo, bloquear o seu direito naquele momento, para ele poder fiscalizar, então se você tem o direito de ir e vir, por exemplo, ele pode parar você, tirar o seu direito de ir e vir, para te fiscalizar, para te abordar, para verificar, então como é que ele vai saber se aquele documento que você está, corresponde a arma que você está carregando? Ele tem que pegar a arma, isso é óbvio, isso é normal. Se o interior, vou fazer curso de vigilante, posso encontrar um emprego rápido ou não? Nobre, aqui não tem como eu fazer previsões para você, se você vai encontrar rápido, você tem que ver aí como é que está o seu, aonde você mora no interior, você tem muitas vagas de vigilante, você tem uma demanda grande, se tiver pouco, Nobre, você vai ter pouca chance, se tiver só um banco, só tem dois vigilantes, os caras estão ali, você está vendo que eles vão aposentar ali, então fica difícil, depende do interior, depende da quantidade de vigilantes trabalhando no interior que você trabalha, então muitas vezes, dependendo da cidade, você vai fazer o curso de vigilante e é ali naquela cidade que vai ser difícil de você conseguir, então não tem como eu vender ilusões para você, quer ter grande chance? Vai para uma grande cidade, onde tem muitas vagas de vigilante, está sempre circulando ali oferta de emprego. Bom dia, mestre, tem limite de altura para ser vigilante? Tamo junto. Nobre, não tem limite de altura para ser vigilante, tá? Pelo menos, por lei, não tem nenhuma exigência para você ter uma altura mínima para você ser vigilante. As empresas, a última coisa que ela vai ver é a sua altura, então para você entrar nesse mercado, o que importa mesmo é você ter um bom currículo, saber falar muito bem daquilo ali que você se propõe a fazer. Então, o seu currículo chamando a atenção, a empresa vai gostar do seu currículo, vai chamar você. Chegando na entrevista, aí pode ser que ela olhe a sua altura, mas se você for bem na entrevista, isso aí vai passar tranquilo, ok? Então, nós temos bons cursos aqui que vai fazer chamar a atenção do seu currículo. Hoje eu estou com a promoção do curso supervisor, onde você vai ganhar mais dois cursos com o bônus. Se quiser, chama aqui que eu mando o link para você ter um currículo impecável. Se a empresa me contratar como supervisor operacional administrativo, posso pedir para me colocar como vigilante? Nobre, ela não vai te colocar se ela te contratou como supervisor, porque o supervisor ele ganha mais do que o vigilante. Então, você não pode regredir o salário do funcionário, só pode aumentar, regredir jamais. Então, ela não pode pegar você e te diminuir, ou diminuir o seu salário, não menosprezando de supervisor para vigilante, mas diminuir o seu salário e colocar você num cargo que você não foi contratado para aquele cargo. Você foi contratado para ser supervisor. Então, ela não pode fazer isso por lei, ela não pode, porque aí você vai ganhar menos. Como faço para emitir minha CNV? Com a nova portaria agora, 18045, que foi lançada agora em 2023, as escolas de formação também podem dar entrada na sua CNV. Então, se você quiser tirar a sua CNV, você pode procurar qualquer escola de formação. Mas nós temos também a escola Vale, que ela tira aqui online para você. É só você chamar aqui, manda aqui para mim, eu quero tirar minha CNV, que eu mando o link de pagamento, você faz o pagamento, a Vale te envia por e-mail o arquivo da sua CNV em até 15 dias. Então, chama aqui que eu mando o link para você fazer o pagamento da sua CNV. E se eu sair de férias no final de semana, pode voltar no final de semana? Pode não, você só não pode sair no final de semana, porque o final de semana já seria a sua folga. Agora, se você está voltando e caiu no final de semana, é a sua escala? Já deu os 30 dias? Trabalha lá, meu irmão. Primeiro emprego, qual o conselho? Dê valor, dê muito valor. E eu falo isso porque, às vezes, o profissional, ele já consegue, de primeira ali, sem muito esforço, o seu primeiro emprego. E muitos não valorezam. Acham que vai conseguir um outro emprego muito fácil. Trabalhe de qualquer jeito, então dê valor. Seja um profissional de verdade. Faça bons cursos, não pare de estudar, tá? Porque a árvore que para de crescer, essa árvore está morrendo. E quando você estuda, as suas atitudes ficam muito mais fáceis para você. Então, não se acomode porque você conseguiu emprego. Dê o seu melhor, continue estudando, para você poder crescer nessa área. Eu queria me colocar em posto muito longe e ruim de ônibus. Me recusei para não chegar atrasado. Pode, nobre? Não pode, né? Se você recusar a ir trabalhar, isso aí vai dar problema para você. Agora, é um contrato distante, longe. Longe quanto? Às vezes, o que é longe para você, para quem mora em São Paulo, Rio de Janeiro, que tem que pegar, às vezes, quatro conduções para chegar no contrato, é perto. Longe quanto tempo? A empresa tem que fornecer para você o transporte. Se ela fornecer o transporte, você tem que ir, lógico, não pode extrapolar muito tempo você no transporte. Eu tenho um vídeo que eu falo sobre isso, onde eu mostro para você ali claramente o que a lei diz sobre isso e quanto que a empresa pode colocar você longe para trabalhar. O que você pode ganhar também é você trabalhando distante da sua casa. Então, para você saber mais, você vai ter que entrar lá no nosso canal do YouTube e assistir o que a reciclagem vence em abril. Se eu renovar em janeiro, ela daqui a dois anos vai vencer em janeiro? Vai vencer em janeiro, nobre. A sua reciclagem, o seu curso vale a partir do último dia que você fez a reciclagem. Não de quando você fez o curso. É do último dia que você fez a reciclagem, né? A partir da primeira reciclagem, sempre vai constar a partir da última reciclagem. Após o curso de formação homologado, quanto tem a escola tem para entregar o aluno? Deve ser quanto tempo a escola tem para entregar o certificado para o aluno. Bem, isso aí você tem que verificar na hora de você fechar o contrato com a escola. Que ali ela vai informar para você qual o prazo que eles têm. Porque na portaria não consta prazo. Isso aí é algo particular da escola com o aluno. Eu, quando eu fiz o curso de vigilante, há muito, em 2013, há 20 anos atrás, o prazo era 40 dias, mas entregou muito rápido. Eles pediam um prazo longo, mas entregavam rápido. Então, você tem que ver com a escola qual o prazo que eles têm para te entregar o seu certificado. O código Q, quais são necessários saber fluentemente? Nobre, é bom você saber todos, mas o código Q não é algo que você deve se preocupar. Lógico, você deve dar uma lida ali para você conhecer os principais. Por exemplo, QAP, quando alguém te chama, você responder QAP, mostrando que você está na escuta. Alguns que são, que você mais usa. Mas tudo isso você vai aprender de forma rápida quando você estiver ali trabalhando com o seu rádio. Então, não é algo que você tem que se preocupar agora. Não dá para a gente passar aqui também uma lista dos principais, mas lá no nosso site, por exemplo, vigilanteqap.com.br, nós temos lá todos os códigos mais utilizados. Então, é só você entrar lá e conferir. Mas, repito, não é algo que você tem que ficar preocupado, tá? Porque isso aí você só vai aprender legal mesmo usando todo dia trabalhando. Como faço para saber quanto tempo de contrato a terceirizada tem de contrato com o cliente? Nobre, você não vai ter acesso a essas informações se alguém não te passar. São informações confidenciais que dizem respeito unicamente ao contratante e à contratada. Funcionários, outras pessoas, qualquer tipo de pessoa não tem acesso a esse tipo de informação. É um contrato entre duas empresas. Vigilante, nós não temos acesso, não tem como você ter acesso a isso, a não ser que alguém queira te mostrar. Mas você não vai encontrar ninguém. Nobre, a placa balística fica inutilizável caso seja atingida por disparos? Nobre, excelente pergunta. Fica sim. Eu já fiz vídeo explicando muito bem sobre o colete balístico. Vale a pena você assistir lá. Eu falo sobre a validade do colete balístico e explico. O colete balístico é feito de fibras entrelaçadas. Então, quando há um disparo ali, a fibra se rompe. Ela segura o projétil, mas ela se rompe. Então, se você continuar dando tiro naquele mesmo local, vai chegar a hora que vai atravessar. Então, uma vez que foi atingido por um projétil, essa placa balística tem que ser descartada. A parte de trás, por exemplo, se você tomou um disparo na frente, ela é dividida em duas, a parte de trás dá para usar. Agora, a parte da frente tem que ser descartada. Preste atenção nessa informação importantíssima. Se você quer sair na frente, na segurança privada, e nunca depender de ninguém para alcançar os seus objetivos, você precisa ter um currículo que chame a atenção das empresas, oferecendo muito mais do que os seus concorrentes. se apresentando como a melhor opção. Eu quero ajudar você que me segue aqui nas nossas redes sociais. Entrando aqui na descrição desse vídeo, você tem várias promoções exclusivas, e-books e treinamentos gratuitos. Mas hoje, entrando nesse link, você vai se inscrever no curso Supervisor e vai ganhar mais dois cursos. É isso mesmo, são três cursos, três certificados. Com isso, a empresa poderá usar os seus serviços como Supervisor, Inspetor, Chefe de Equipe, Vigilante Líder e muito mais. O seu currículo ficará imbatível. Então, entre no link que está na descrição desse vídeo e se inscreva agora, antes que acabe. Agora, se você quer ser um profissional de sucesso na área de segurança privada, preste muita atenção. Toda empresa de segurança precisa de bons líderes. Toda empresa precisa de um vigilante líder, de um supervisor, um inspetor, alguém, um profissional com especialização em liderança. E pensando nisso, para fazer com que o seu currículo chame a atenção das empresas, eu estou colocando aqui abaixo desse vídeo uma promoção super especial, onde eu vou te dar R$200,00 de desconto no curso Liderança e Técnicas Operacionais. É isso mesmo, curso Liderança e Técnicas Operacionais, com certificado, e hoje ainda tem brevê para te dar de bônus. É só você entrar no link que está aqui na descrição e aproveitar essa oportunidade. É a sua chance de ter no seu currículo um curso tão importante que faz a diferença para as empresas, porque as empresas precisam de vigilantes que elas possam contar para ser um líder, um chefe de equipe, liderar uma equipe de segurança. Então, não perca essa oportunidade. O link está aqui na descrição e essa promoção é exclusiva somente para você que está assistindo a esse vídeo. Outra grande novidade aqui no nosso canal é que nós temos empresas parceiras que vão dar um desconto especial para você que é seguidor do nosso canal. Se você quer fazer curso de vigilante, extensão, reciclagem, posse de arma, tem vários serviços. Aqui embaixo tem o link das empresas parceiras do canal Vigilante QAP. E se você entrar lá e contratar algum serviço daquele, falar que você é inscrito aqui no nosso canal, você vai ganhar um desconto super especial. E se você é empresário também, quer ser parceiro aqui do canal Vigilante QAP, lá também tem o nosso contato para você fazer contato com a gente aqui e ter sua empresa ali como empresa parceira podendo dar desconto aí para a área de segurança privada. É isso aí. Espero que eu tenha te ajudado de alguma forma. Se você gostou desse vídeo, não deixe de dar o seu like, se inscreva aqui no nosso canal, pegue o link desse vídeo, compartilhe nas redes sociais. Eu vou ficando por aqui. A você deixa um forte abraço. Fui! Até a próxima!